Vou continuar ainda falando sobre a cidade do Litoral Norte, uma das mais belas aí do Brasil, com as praias lindíssimas. A Prefeitura de Ubatuba está incentivando a adoção de animais. São mais de 38 cães e 40 gatos disponíveis para você levar para casa e ter um melhor amigo. Nós temos já o vídeo aí para soltar a gente. Alegria, carinho e amor. Esses são sentimentos comuns para quem adota um pet. A Prefeitura de Ubatuba tem alguns animais disponíveis para essa adoção responsável. E hoje a gente veio aqui conferir um pouquinho como funciona esse processo. A pessoa tem que vir aqui, tem que visitar o local, ver todos os animais, porque o processo de adoção é muito de empatia, né? De você ver o animal e a troca que tem. Para fazer a adoção, daí tem que trazer documento, RG, CPF, comprovante de endereço, preencher a ficha. E daí, para os animais dóceis, estaria liberado a adoção. Para os animais mais bravos, com potencial agressivo, daí tem algumas condições especiais. E é muito importante ressaltar que a adoção responsável, você tem que sempre pensar que o animal, se você adota um filhote, ele vai viver pelo menos uns 15 anos, aproximadamente. Então você tem que ter na sua cabeça de que ele pode adoecer, ele vai precisar de cuidados, ele tem que ter uma alimentação legal. Então você tem que colocar na cabeça que por um período, você é o responsável por ele. Então você tem que prover tudo o que ele precisar. Hoje a gente tem 38 cães e mais de 40 gatos. E todos os animais que estão aqui, eles estão disponíveis para adoção. Os animais aqui saem todos castrados, eles saem vacinados com a vacina polivalente, né? A V10 para cães, a V4 para gatos, a vacina antirrábica. Eles saem chipados e verificados. Olha, o horário de visitação aqui do Camil é das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Não precisa necessariamente agendar. É só vir aqui e visitar os animais. Aqui a gente fica no bairro da Figueira, né? É um pouquinho afastado da cidade, é no pé da serra. Vindo pelo Oswaldo Cruz, tem um posto da polícia rodoviária estadual. Após o posto, vira à direita e daí já vão ter algumas plaquinhas indicando. Tem muitos casos, né? Tipo, de filhotes, de animais que passaram muito tempo no canil. Tem animais que estão aqui desde antes que eu começar a trabalhar. Eu entrei aqui no canil em 2015. Tem alguns animais que já estavam aqui quando eu cheguei. E quando a gente consegue que esses animais sejam adotados, é uma felicidade muito grande. Porque todos os animais que são aqui, eles merecem um lar. A gente trata super bem, dá todo suporte, mas eles merecem um lar, assim, uma casa deles, com todo carinho. Então é isso, gente. Adoção com responsabilidade. Mas nunca se esqueçam que o pet pode ser o seu melhor amigo por muito tempo. Mas nunca se esqueçam que o pet pode ser o seu melhor amigo.